Chegou o tubarão, o predador dos paredões Isso é o EP de carnaval do tubarão, bebê, pra bater no paredão Tá ligado, né? Assim, ó Hoje é noite de mete, mete, destino é BH É com a tropa do tubo que essas mina vão me abraçar Se tu quer um pente, é só vir pra cá Ai, ai, eu quero dar, vai Então vai tomar Hoje é noite de mete, mete, vários posições Se tu quer um pente, é só vir pra cá É só vir pra cá É jacaré, jacaré Mas toma, 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 toma. Você que pediu, safada Alô meu parceiro, Betinho Céu Ramos, Nutilete, GTC, Daisy Estouradinho da mídia Jornada, divulgações, DTC, Daisy Click da mídia, César, atualizações Alisson, CDS, DPD, DTC, Daisy É com a tropa do tutu que essas minas vão embrasar Se tu quer um pente, é só vir pra cá Ai, ai, eu quero tapa Então vai, toma Hoje é noite de match, match Várias posições, se você quer um pente É só vir pra cá, é só vir pra cá É jacaré, jacaré Toma, 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 toma Você que pediu, safada Toma, toma, toma Você que pediu, safada Chegou o tubarão, bebê, o predador dos paredões Em nome da produtora 2F, vem com produções Explodiu, hein Chegou o tubarão, o predador dos paredões Isso é o EP de carnaval do tubarão, bebê Tá batendo o paredão, tá ligado, né? Assim ó, piripi, piripi, piriguete Bota o vestido mais caro que nós vamos ali Vou ligar meu paredão só pra tu sentar pra mim Coração de gelo, eu me estudo com gênero Essa bicha tá desconsiderando o negão A nega é coração de gelão Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela é louca, mas a moça que eu espero Tá desconsiderando o negão A nega é coração de gelão Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela nunca mais amou, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós pode, depois fuma um balão Ficou com tensão no orelho do cordão Nem pense romance, ela só quer tapão Alô meu parceiro Betinho Céu Ramos Outlet, GTCDs Estouradinho da mídia Jonathan Divulgações David Cedrez César atualizações Divulga tudo, hein? E-ha-ha-ha-ha Nós somos CDs D-d-d-d-potências Piripi, piripi, piriguete Bota o vestido mais caro que nós vamos ali Vou ligar meu paredão só pra tu sentar pra mim Esse seu coração de gelo, eu me estudo com gênero Essa bicha desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela nunca mais amou, só quer osqueiro Essa bicha desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela nunca mais amou, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós forte, depois fuma um balão Ficou com tensão no brilho do cordão Lembra esse romance, ela só quer tá bom Isso é o tubarão Pra bater no paredão, pra bater no paredão E-ha-ha-ha Em nome da ProTura 2F, bem com produções Explodiu, hein Chegou o tubarão Chegou o tubarão O predador dos paredões E-ha-ha-ha Isso é o EP de carnaval do tubarão, bebê Pra bater no paredão Assim ó, assim ó Pois que onda dessa nega Desde ontem Enchendo o saco Tá querendo sentar Com sua amiga do lado Tá se garantindo muito Brota na base e vem Que eu vou te mostrar que o neném não é neném Tá se garantindo muito Sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota Ele te soca Ele te bota Ele te soca Tá se garantindo Sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota Ele te soca É o trem Chegou o tubarão bebê, alô meu parceiro Betinho do céu Ramos Outlet, GTCD, história de onda mídia Jornada divulgações, etc, cedo atualizações Divulga tudo hein, poste onda dessa nega Desde ontem enchendo o saco, tá querendo sentar Com sua amiga do lado, tá se garantindo muito Brota na base, velho E o bote mostra que o neném não é neném Tá se garantindo muito, sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o neném não é neném E te bota, e te soca E te bota, e te soca Tá se garantindo, sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o neném não é neném E te bota, e te soca, é o trem Isso é o tubarão, vai bater no paredão, vai bater no paredão Em nome da produtora 2F, vem com produções Explodiu, hein? Chegou o tubarão Chegou o tubarão, o predador dos paredões Isso é o empê de carnaval, vai bater no paredão Assim ó, assim ó Ela vem na cavalgada, toda cheia de tesão Gosta de quica, quicando sem perder a coordenação Essa vida é tuba rara, igual tu não acha não Dentro do quarto espelhado, ela me pede tapão Ela vem na cavalgada, toda tatuada Alô pro meus parceiro, Betinho Céu Ramos, Outlet, GT, Cidês, estouradinho da mídia Jornada, divulgações, David Cidês e Seda, atualizações Divulga tudo, hein? Alisson, CB, SP, SP, SP Ela vem na cavalgada, toda cheia de tesão Gosta de quica, quicando sem perder a coordenação Essa vida é tuba rara, igual tu não acha não Dentro do quarto espelhado, ela me pede tapão Ela vem na cavalgada, toda tatuada Foda rara, isso é um tubarão Pra bater no paredão, pra bater no paredão Em nome da Produtora 2F, Big Produções Chegou o tubarão, o predador dos paredões Isso é o EP de carnaval do tubarão, baby Pra bater no paredão, assim ó E tô com o paredão ligado, e aqui tá cheio de novinha Tu sabe que João Pessoa, esse é o clima Tu sabe que na Bahia, esse é o clima Muita mina, muito whisky, carne, cerveja, piscina Na 17, esse é o clima Na 17, esse é o clima Não aguenta porque vem, deixa na minha dançada Alô meu parceiro Betinho o céu, estamos no TLEDs GTCDs, estouradinho da mídia João Natal divulgações, desde CD e saindo atualizações Divulga tudo hein E tô com o paredão ligado, e aqui tá cheio de novinha Tu sabe que João Pessoa, esse é o clima Tu sabe que na Bahia, esse é o clima Muita mina, muito whisky, carne, cerveja, piscina Na 17, esse é o clima Na 17, esse é o clima Nem aguenta porque vem, deixa na minha dançada Isso é o tubarão, pra bater no paredão, pra bater no paredão Em nome da produtora 2FB Produções Explodiu hein Chegou o tubarão O predador dos paredões Bora do tubarão e o MX no B pra bater no paredão Aí papai Tá ligado né Assim ó Dei o toque em MX pra conhecer a praia de pipa Curti com os irmão Curti com as novinha Os mano tomando Jack e as mina na cervejinha Hoje é revoadinha Hoje é revoadinha Discussão do paredão, parede agradecer lindão Vai calcando safadinha com a mãozinha no paredão Ah, ah, no paredão Ah, ah, no paredão No beat do MX e na voz do tubarão A novinha safadinha vai jogando o rabetão Ah, ah, o rabetão Ah, ah, o rabetão Lindo o som do paredão, parede agradecer lindão Vai jogando safadinha com a mãozinha no paredão Ah, ah, no paredão Ah, ah, no paredão No beat do MX e na voz do tubarão A novinha safadinha vai jogando o rabetão Ah, ah, o rabetão Ah, ah, o rabetão Dei o toque em MX pra conhecer a praia de pipa Curte com os irmão, curte com as novinha Os mano tomando Jack e as mina na cervejinha Hoje é revoadinha, hoje é revoadinha Liga o som do paredão pra negar de selicão Vai jogando safadinha com a mãozinha no paredão No paredão, no paredão No beat do MX e na voz do tubarão A novinha safadinha vai jogando o rabetão O rabetão, o rabetão Liga o som do paredão pra jogar de selicão Vai jogando safadinha com a mãozinha no paredão No paredão, no paredão No beat do MX e na voz do tubarão O uro que no ano já sempre nem eu posso chamar o véton O uro é bem? O uro é bem? O uro é bem?